Então, meus amores, tudo bom com vocês? Olha só o close da garota, certo? Hoje eu tô aqui, minha filha, toda palhacinha, tá? Tô de saída, tô aqui no muro, porque dentro de casa tá super, hiper, mega escuro, né? O tempo tá um pouco meio pra chover, né? E tô indo lá no supermercado comprar uns cremezinhos pra quê? Pra quê? Pra meus cachos, né? Então, vou tá mostrando pra vocês um pouquinho, tá? Lá no mercado também as prateleiras de creme E quando eu voltar, aí eu mostro pra vocês os cremes e os que eu comprei, tá certo? Então, bora comigo, gente Que esse vídeo de hoje está babadeiro, certo? Vamos lá! Então, gente, aqui no muro daquele carro só tem mato, né? Um pé de manga, pé de romã E pé de mato E pé de mato, né? Só eu que tenho pé de mato, pé de manga, né? Que não cresce nunca, né? O de romã e eu, né? Gente, e eu, né? Tô aqui Então, bora lá pro supermercado Bora lá pro supermercado, né, gente? Comprar os cremezinhos pros meus réis Vamos lá! Tchau! 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 Nigh, yeah We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Now, yeah Feeling like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show any fear I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight Os produtinhos top Que eu comprei pro meu cabelo Fazer resenha pra vocês aqui no canal Tá certo? Então bora lá que eu vou mostrar tudinho pra vocês Então meus amores Vou tá mostrando aqui pra vocês Os produtinhos que eu comprei, tá? Comprei esse aqui, ó, Scala Botão do amor Que eu tava louca pra testar, né? Estou ainda Comprei esse Scala aqui mais crespo, tá? Ainda tá na sacolinha ainda do supermercado Comprei o cronograma capilar bunda É da seda Esse aqui é pra nutrição Esse aqui é pra hidratação, tá? Comprei esse outro aqui Que é para reconstrução, tá? Comprei um cremezinho da Salon Line SOS Cachos Poderosos, né? E também comprei Esse aqui também Esse ativador de cachos Também da Salon Line, né? Nutrição liberada Ativador de cachos Humidificador Né, gente? Então esses aqui, ó Deixa eu tirar essa sacolinha pra lá E esses produtinhos aqui Ainda não... Eu vou testar essa... Esses aqui da seda Que eu ainda não testei, tá? Vou testar também juntinho com vocês Esse daqui da Scala Aí tem esse cremezinho aqui da Salon Line também Isso aqui são algumas pastazinhas Então essa foi a minha comprinha de hoje, tá? Gente Tô aqui super ansiosa Pra ver, né, gente? Testar com vocês E eu gastei na faixa de 80 reais Nesses produtinhos, tá? 80 reais, tá? Teve um gelzinho também Pra cabelos dos meus meninos Mas eu já entreguei pra eles, tá? E eu fico como? Eu fico como? Fico aqui, né? Acelerou, acelerou meu coração Não deu pra segurar Tô aqui Felizinho da vida, né? Vou fazer a resenha pra vocês Desses produtinhos aqui, tá, gente? Tô bem cansadinha Que eu fui a pé, né? Que é pra emagrecer Perder uns quilinhos, meu amor Então, se vocês gostaram Ou se vocês gostam Desse tipo de vídeo, tá? Deixa o seu joinha, tá, gente? Que me ajuda muito Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Para não perder nenhum dos meus conteúdos Tá certo? Vou ficando por aqui Até a próxima Beijão!